Imagine como é que é o garimpo de ouro no Brasil, o que sai de divisas, de impostos podendo ser revertido para o país, são verdadeiros saqueadores e piratas, garimpeiros ilegais, quem quer trabalhar correto tem a forma correta de trabalhar e quem quer trabalhar correto tem plano de recuperação de áreas degradáveis, tem controle de mercúrio, não polui, seus trabalhadores não caçam, né, mal-stato animais, tem uma série de problemas complicados, a máquina está queimando ligar. Então, tem até galinho aqui, galinha aqui e tudo mais, às vezes a máquina liga, então, quem quer trabalhar correto, trabalha correto, forma correta, essa máquina já foi queimada, eles estavam consertando, né, então assim, uma máquina dessa custa sair 100, 700 mil, tem máquina de mais de um milhão de reais, será que vale a pena o investimento para conseguir ouro ilegal e sair pelas fronteiras do Brasil de forma ilegal, sem pagar dinheiro trabalhista, os trabalhadores sem direito a nada, dá a pensar nisso, os trabalhadores sem direito, sem seguro social, nada de trabalho, né, enfim, a guerra continua o combate cumprindo a lei.